Quando fazer uma avaliação qualitativa e quando fazer uma avaliação quantitativa para a higiene ocupacional? Você sabe essa resposta ou tem essa dúvida? Acompanhe esse vídeo aqui comigo. Esse tema é muito polêmico e, infelizmente, não é ensinado nos cursos, né? Nos cursos de formação, tanto na pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho, na formação de técnico de Segurança do Trabalho e, muitas vezes, por incrível que pareça, isso não é ensinado sequer em cursos de extensão, né? Que você paga e diz, ah, vou fazer um curso de higiene ocupacional de 40, 50 horas, alguma coisa assim. O pessoal não ensina isso. Por quê? O pessoal não sabe isso. Essa é a grande razão. Mas eu vou estar aqui e vou te dar esse conteúdo de graça. A primeira coisa que você tem que entender é qual é o objetivo da higiene ocupacional. O objetivo principal da higiene ocupacional não é fazer uma medição, não é coletar uma amostra. Por mais louco que pareça, é que isso pode quebrar alguns paradigmas pra você. Não! Não é isso. Higiene ocupacional é fazer gestão de riscos físicos, químicos e biológicos. É essa a função do higienista ocupacional. Quando que ele usa uma avaliação quantitativa e quando ele usa uma avaliação qualitativa? É simples. Sempre ele deve fazer uma avaliação qualitativa. Meu Deus do céu, Leandro. O que você tá falando? O meu mundo tá acabando. Eu sempre tenho que fazer uma avaliação qualitativa? Sempre. Meu Deus. Isso é o básico. Por quê? Uma avaliação qualitativa é o que vai subsidiar o seu julgamento das exposições ocupacionais. Você sempre tem que avaliar previamente aqueles riscos pra tomar uma decisão, pra saber se aquilo é significativo ou não. Se tem algum risco que já tá muito crítico, que pode causar um dano à saúde daquele trabalhador ali e você já tem que corrigir o problema. Sempre. Porque higiene ocupacional é fazer gestão de riscos e não coletar amostras. Para e pensa nisso. Eu vou esbugalhar de uma vez esse conceito de higiene ocupacional que tem na cabeça de muitos. Muitas pessoas simplesmente acham que, ah, tem uma substância química num ambiente de trabalho, ela tem um limite de disposição ocupacional, ela tem um método pra fazer medição, você tem que ir lá coletar as suas amostras. Coleta, 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 coleta. E não é isso. Se você fizer uma boa avaliação qualitativa utilizando ferramentas como inventário de produtos químicos, análise preliminar de riscos pra higiene ocupacional, por exemplo, que são coisas que eu ensino e detalho algumas horas dentro do método H-O fácil de índices químicos e seria impossível te ensinar em vídeos soltos aqui na internet porque eu preciso de uma metodologia, de um passo a passo, de uma linha de raciocínio pra eu pegar na sua mão, essa avaliação qualitativa vai sair naturalmente. Porque a primeira etapa que o higiene ocupacional deve fazer antes de coletar qualquer amostra é reconhecer o risco. E pra etapa de reconhecimento de riscos é necessário fazer uma avaliação qualitativa? Obrigatoriamente você vai levantar informações sobre o processo, sobre os produtos químicos, sobre a temperatura em que o produto é utilizado, sobre as medidas protetivas que estão presentes no ambiente de trabalho, sobre a rotina de trabalho, como que esses trabalhadores estão organizados ali naquele ambiente, como são executadas aquelas tarefas. E com base nessas informações, aplicando essas metodologias que eu te disse, você vai ter uma análise prévia pra julgar se faz sentido fazer uma medição ou não, que é o que a gente chama de avaliação quantitativa. E além disso, você tem algumas outras ferramentas que podem te ajudar nessa tomada de decisão, como amostragens instantâneas, que faz parte do seu reconhecimento de riscos, que não é uma avaliação qualitativa, mas a gente pode chamar de avaliação semi-quantitativa, pra te dar uma noção. Mas o que você tem que aprender é, sempre faça avaliação qualitativa. E a partir dos dados, da sua conclusão da avaliação qualitativa, você faz uma avaliação quantitativa. Como assim, Leandro? Então, pra que eu vou avaliar qualitativamente? Eu já te falei nesse vídeo aqui, eu já te dei algumas dicas. Você fez uma avaliação qualitativa, identificou que um trabalhador está super exposto, aquela exposição está acima do limite de exposição, claramente. Ah, e não vem me falar, mas como que eu vou saber isso sem medir o risco? Você sabe isso. Há muitas situações você consegue identificar isso. Mas você vai avaliar a toxicidade do agente, a exposição e por aí vai. Se você não sabe essa resposta, provavelmente que você não tem as ferramentas pra chegar a essa conclusão, como eu já te disse, que meus alunos do método HLFácil têm e, consequentemente, têm segurança e confiança pra avaliar qualquer risco no ambiente de trabalho e, inclusive, ganhar mais que a média. Mas isso é importante você ter em mente. Então, você identificou lá, qualitativamente, que aquele trabalhador já está exposto a um valor esdrúxulo, uma exposição gigantesca, acima do limite de exposição ocupacional. Você vai lá e fazer alguma medição? Não. O papel do higienista ocupacional é ser um gestor de riscos. Você vai parar e corrigir o problema. Como que você vai fazer isso? Você vai tomar as medidas protetivas no ambiente. Dependendo da medida, você precisa fazer uma medição. Mas você tem que lembrar, não é medir porque tem um limite. Não, eu vou medir pra dimensionar uma medida protetiva. É isso. Eu quero só te pedir uma coisa em troca de todo o conhecimento que eu vou te dar aqui nesse vídeo, que é o seguinte. deixa o seu like aqui pra mim. Poxa, aperta essa mãozinha aí. É a única coisa que eu vou te pedir. Não vai durar nem dois segundos, nem um segundo. É só apertar o joinha aí. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, porque só assim você recebe em primeira mão todo o conteúdo que eu produzo aqui. Tem vídeo toda semana. Ou outra situação também. Você vai lá no ambiente de trabalho, identifica que a exposição é desprezível, a quantidade utilizada, a concentração do produto, a rotina de trabalho, as medidas de controle ali presentes, fazem com que a exposição do trabalhador simplesmente seja desprezível. Você vai perder tempo fazendo medição? Não. Você já conclui e julga essa exposição com base nesses dados, que ela é desprezível. Logo, não precisa de medição. E quando se faz uma avaliação quantitativa? Quando você tem dúvida se aquela exposição está acima do limite de exposição ocupacional, ou ela está abaixo do limite de exposição ocupacional, na zona de incerteza. É nesses momentos que a gente recorre a uma avaliação quantitativa para fazer a famosa prova dos nove. Entendeu o critério aqui? Entendeu como isso pode te poupar tempo e dinheiro? E como os higienistas que dominam os agentes químicos e fazem esse tipo de avaliação qualitativa, eles se destacam frente aos demais? É isso que você tem que botar na sua cabeça. Pare de ser um coletor de amostra e seja um higienista ocupacional, um gestor de risco. E é isso que a gente faz. Espero que eu tenha te ajudado. E, eu não sei se você sabe, as terças-feiras às 19 horas eu faço uma aula ao vivo sobre agentes químicos no YouTube. Então, toda terça-feira às 19 horas eu estou aqui ao vivo e a Codes dando uma aula. Se você quer ser lembrado, receber notificações dessa aula, basta se cadastrar no link que está na descrição desse vídeo, clica nesse link, deixa seu e-mail e eu te aviso na próxima aula. E eu espero que eu te encontre na próxima terça-feira. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí. Um grande abraço